Salve ações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Kingdom Two Cross. Hoje nós vamos, eu não vou falar dominar a ilha, mas quem sabe nós consigamos aí pelo menos fazer o nosso farol, tá? No último episódio foi complicado, eu errei muito em gastar dinheiro muito rápido, tá? Mas, vamos lá. Lembrando que essa série sai todo domingo às 8 horas da noite, tá? Quem quiser nos acompanhar, estamos em live todos os dias a partir das 9 horas da manhã na Twitch FoxMade e na Turbo FoxMade agora também. Então, aí é, quem quiser nos acompanhar, fique à vontade, beleza? Vamos para a direita, vamos para a direita. Porque ali já é o segundo portal, nós temos muita, muita, muita grana, tá? Nós não temos pouca grana, nós temos muita grana, muita. E já vamos tentar destruir o portal da direita e expandir mais, porque na direita ele não tem tanta defesa, tá? Na direita ele não tem tanta defesa. Vocês não têm ideia de quantas vezes eu já gastei todas as minhas moedas aqui no banqueiro? Porque assim, eu acho que eu joguei uns 10 minutos, mais ou menos assim, sem começar a gravar, né? É, a gente está com muita grana. Se eu não me engano, acho que 8 fazendeiros é mais que o suficiente. Como assim? Como assim? Por que é que tinha um beggar no meio da cidade? Pronto. Nós temos muito dinheiro, muito dinheiro. Mas vamos lá, temos ainda alguns diamantes para pegar, né? Temos um próximo Eremita. Os Eremitas, Eremitas, como vocês quiserem chamar, eles atualizam algumas estruturas de uma forma diferente, tá? Então é interessante nós já focarmos neles também. E aí eu guardei um dos, um dos, um dos diamantes, tá? Você, pra lá, pra lá, ótimo. Você, pode vir pra cá, pode vir pra cá, pode atualizar. Perigoso, é. Perigoso, mas, mas meu amigo, perigo é o meu nome do meio. Então vamos. E agora que nós temos o grifo, né? É, quando nós formos enfrentar o portal, pode ser que dê uma ajuda boa. Tem o urso, que nós lemos a respeito das montarias, e o urso, ele dá o ataque da garra, né? Pelo que parece, ele mata. O grifo, ele só espanta. E dá um pequeno atordoamento. Oxi. Ah, deu isso? E, ah, meu Deus do céu, eu não tô vendo. Desculpa. E, isso pode nos ajudar bastante. Por exemplo, aqui, ó, eles não vão chegar a tempo, eu acho, né? Eles não vão chegar a tempo, vamos ver. Toma. Não é muita coisa, tá? Tem que tomar cuidado. Não. Quero saber que elemente é esse. Não, não, já tá, já, 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 já tem muito já, já tem muito já. Peraí, 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 peraí. Precisamos pegar mais pessoas. Pegar mais pessoas. Ah, cadê? 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 Ali. Nós temos muita grana agora. Um com... Foi um erro básico no começo. Foi um erro muito, muito, muito básico que nós cometemos no começo. Mas, assim, conseguimos recuperar. A questão é... É história... Quer dizer, aprendizado, né? Agora, pelo menos, não... Não precisarei... Não, não... Cometeremos o mesmo erro, tá? Pelo menos eu espero, né? Errar é humano, insistir é burrice e não reconhecer é idiotice. Então, reconheço, não irei repetir. Vamos lá, eu sei que nós temos muitas moedas. Muitas moedas, muitas moedas. Builder aqui. Peraí. Pronto. Deveria ter um botão que ele fala assim, jogar tudo fora. Claro, não na área, não na área. Cara, grifo for the win. Eu só quero entender por que o grifo é tão OP, entre aspas, que ele é logo no começo. Ele é logo no começo. Assim, ele deveria... Clamando, cara. Ele deveria ser mais pra trás, né? Lembrando, pessoal, que assim, de novo, segundo o feedback da nossa comunidade, já falei que eu vou deixar isso bem claro na maioria das vezes, o pessoal não liga de nós fazermos a gameplay sem cortes, tá? Por causa, de novo, da ambientação e tudo mais. Beleza? Então, vamos lá. Atacar. Bora. E mais um. Eita fera! Agora é um exército de três aqui. Não sei por que tem três aqui, mas vamos lá. Beleza, Matheus. Obrigado, meu caro. Vamos lá. Vamos lá que agora é caveira. Agora é caveira, operações, selva, paraçar, é tudo. É, é paraçar. É um dos cursos de catinga, se eu não me engano. É, é paraçauro. É. É no Acre. É no Acre. Aí tem curso de como lidar com o dinossauro. Ah, sim. Olha para frente, filho. Não. Meu Deus do céu. Gente, tanca. Aí, garoto. Muito bom. Espera aí. É Blood Moon? É Blood Moon? Eu não vi. Alguém viu se é Blood Moon? Ah, meu. Ou é porque nós derrotamos o portal? Agora eu não sei. Agora eu estou apreensivo. Novamente. Ah. É Blood Moon. É Blood Moon. É Blood Moon, né? Já estamos acima do dia 100, tá, gente? Não, né? Blood Moon, né? Esse jogo. Ele é muito calmo. A ambientação dele é maravilhosa. Bugou? Eu acho que bugou. Acho que bugou. É... Será que bugou? Esse jogo, a ambientação dele é maravilhosa e tal. Mas ele te dá uma apreensão de vez em quando. Eu acho que bugou. Não, é porque ainda tem monstros. Espera aí. Vem. Vem aqui. Vem. Vem. Manda. Manda. Toma. Parece que está atacando pedra no voo. Olha, assim, a flecha pelas mãos. Pra quê, cara? Agora você vai lá e você vai pegar um de graça. Com a dica que você... Ele não termina a noite enquanto você não destruir os monstros. Interessante. Ele ainda não terminou. Eu acho... Que bugou. Não. Agora ele começou a noite. Agora. Ih, rapaz. Então... Ferrou. Porque agora vai vir um monte de monstros, né? É, eu estou vendo o baú ali. Caraca, eu não vi. É um segundo que eu tiro o olho da tela e já era. Não, não, não. Volta, 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 volta. Volta, 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 volta. Nossa, quanto! Nossa, quanto! Ah, a gente joga ele pra trás e ele fica um tempinho atordoado. Ótimo. Vamos lá. Vamos que agora nós vamos construir tudo pra cá. Ah, eles fogem de dia. É mesmo? Haha. Então, agora vocês vão vir aqui. Ah, ó. Então, vem aqui. Vem aqui. Ô, grifo. Isso é um rato, tá, gente? Eu sei. Pessoal da Trovo, acho que é até melhor de deixar o foguete pra noite, né? O Minecraft, quando nós voltarmos com ele. Ai, filho, eu só quero construir isso aqui. Mas se quiser deixar próximo, né? Melhor. Nossa, eu pensei que era um roido pinturado ali. Bom, eu vou deixar esse portal tranquilo. Não precisa dele, né? Já tem um portal logo ali. Então, precisa dele. É o Space Expo. 500 são 50k. Bom, é que já estamos reforçando tudo aqui, gente. Então, essa floresta eu vou deixar, já que nós construímos uma torre lá na frente, tá? Eu acho que o correto agora é nós expandirmos para a esquerda, não para a direita. Eita, coisa maravilhosa. Deixa eu ver se vale a pena, vai. Deixa eu ver se vale a pena nós fazermos o portal aqui. Ah, vale. Vale. Não está tão longe assim, vai. Ah, podemos fazer o seguinte. Podemos tentar colocar ele o mais próximo possível da base, né? Oh, louco! Eu acho que nós compramos tantos piqueiros, né? E os Builders estão lá até agora. Eles não estão pegando... Não estão... Eles não estão pegando os Builders. Mas, oh, meu Deus, agora sim, gente, a gente começou esse mapa aqui, foi tão complicado. Aí, provavelmente... Aqui, eu acho que para nós não terá, né? Mas, sempre tem aquele cara que fala assim... É, você não viu nada. Você não viu nada, porque eu jogo papapí, papapá, porque eu sou bombizão e tudo mais. Oh, Maracanã. Tá, eu vou construir o portal. Aliás, agora está protegido, né? Poderia não ter que ficar apertando várias vezes, assim. Tem que só segurar, né, João? Pronto. Caraca, Exhibit. Cuidado aqui. Estou, né? Eu sei que vocês têm moedas. Eu sei que vocês têm moedas. Espera aí, tem um, dois, três... Quatro... Tem cinco ali? Ah, eu acho que ele poderia ter um número ali em cima, né? Eu acho que ele poderia ter um número ali em cima falando ali, né? É, basicamente... É quanto de moedas nós temos guardadas. Ó, ali, na direita tem quatro, na esquerda tem cinco. Então, eu vou deixar mais um ali. Acho que não vai dar para construir o portal agora. Olha, esse espaço aqui, ele é muito aberto. Muito aberto. Não é para você pegar a moeda, filha. É para você construir. O Exhibit, na nossa live ali, ele está citando uma coisa que é o seguinte. O hacker russo pegou, entre aspas, e pegou os dados de cartão de crédito dele porque ele está no softwares maliciosos do computador dele e não prestou atenção, vai estar tudo bem. Isso, 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 né? E... É uma coisa interessante, cara, porque é o seguinte. A Twitch, Superchat e essas outras plataformas, elas são usadas para lavagem de dinheiro. Então, por exemplo, lavagem de dinheiro é basicamente quando você consegue o dinheiro de forma legal, você vai lá e tenta pegar uma... E tenta conseguir o... O... Você tenta legitimar o ganho daquele dinheiro, né? Então, você vai lá, por exemplo, pega, sei lá, você pega 5 mil reais, aí de forma legal, aí você vai lá, doa para alguém através da Twitch, algo assim, e aquele dinheiro agora, entre aspas, está legalizado porque foi alguém que gastou isso e aquilo, né? E um dos problemas que a Twitch estava passando, não só a Twitch, tá? Porque isso é toda a plataforma que pode ficar a... É, a Superchat pode ter alguma coisa a ver, sim, realmente. Mas um dos problemas da Twitch que ela estava sendo criticada é porque tem um rabbit hole, o rabbit hole, o buraco de coelho, é... Se eu não me engano, é algo que... É porque seria algo muito profundo, né? Então, você vê na superfície é um buraquinho, mas conforme você entra, ou sei lá o que, mais ou menos assim, ele tem coisas muito piores. E... E a Twitch estava sendo criticada por quê? Porque eles conseguiram ver documentos, né? É... De... Financeiros da Twitch, onde vários e diversos canais extremamente pequenos do nada recebiam 3, 4, 5 mil dólares em bits e tudo mais. O que que acontecia? Aí eles começaram a questionar, né? O... Esses streamers, e chegava um cara para ele e falava assim, ó, vou fazer uma doação no seu canal, você fica com tantos por cento e você me transfere o resto, beleza? Que é o quê? O cara vai lá, passa 5 mil, o streamer fica com 1 mil, 2 mil, o resto... 2 mil também não, né? Uns 20% o resto ele vai lá e passa para o cara. Ou seja, legitimou. Digitimou o... O... O esquema, basicamente. É, e... E isso, cara, vai acontecer. O superchat do YouTube também pode acontecer. Apesar que a Google, ela é um pouco mais... Ela tem uma segurança maior, né? Mas é complicado, é complicado. É bem complicado isso aí, cara. Tem que tomar muito cuidado. E é claro que nós vamos ver umas pessoas eslavas, basicamente, fazendo isso, porque os caras, os caras, os caras manjam, os caras manjam. Vão ganhar dinheiro fácil, né? Tem muita gente também. É, cara, tem tanto esquema, tem tanto esquema que assim... É... Tem tanto esquema que não vale nem a pena você falar, porque se... De você falar, já pode ter gente má-intencionada que pode usar o próprio esquema. Então não vale a pena ficar assim, né? Entendeu? Então, assim, não... É complicado, é complicado. Mas tem muita forma que o pessoal encontra, tem muito... Muito exploit que o pessoal encontra, pra poder sair da vantagem. Bem complicado. Quero voos... Ah, mentira! Meu... Opa! Opa! E aquilo? O que é isso? Eu não sei. A pergunta é... Eremita ou isso? Aí você me lasca, né, amigo? Aí você me lasca. Aí, olha os seus diamantes aqui, ô, mano. Pegamos cinco pessoas. Aí você me lasca. Que música é essa? É a música normal. Tá, 29 dias. Tá na hora de nós expandirmos para a esquerda, para... Construirmos o farol e depois voltarmos aqui. Ah, mas por quê? Você chega lá, o decaimento não ocorre mais, tá? Verdade, deve ter uma porrada de bicho na tela. Eu nem... Nem vi. Vamos para a esquerda. Assim, o que que vai acontecer? Depois de 30 dias, um dos seus muros provavelmente cai. Um deles, de um dos lados. Nós temos uma porrada ainda, né? Então, não é tão... Tão agressor, assim. É, manda o Battle Royale no chat aí. Pode mandar. É, aqui só tem dois cavaleiros. Mas vamos ver. Acho que a gente consegue, sim. Olha quanta flecha para matar um poeira. Eu acho que isso aqui é um portal também, tipo, mais ou menos, sabe? Parece que ele... Ele é... Sei lá, mais fraco. Tá quase, tá quase. Agora tá fácil, agora tá fácil. Rápido, rápido. Rápido, rápido, filho. Rápido. Ae, garoto. Caramba. Ah, 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 hmm, 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 hmm. Não. Não. Ali é o portal da montanha. Ali não é o Kaz. Então, Kaz está para o lado esquerdo. Eh, amor? É junto. Aqui tem mais uma torre. Mais por alguma... Não, não, não. Volta, 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 volta. Eita, eita. Pum, toma. Mais uma, mais uma, mais uma. Vai, bora. Toma. Receba. Vou nem perder tempo. Podem vir pra cá. Podem vir pra cá. Vamos manter essa floresta, não. A da montanha é a seguinte. Você tem que destruir o portal, deixar uma bomba lá e sair correndo. Se você não tiver uma montaria que anda rápido, que nem o grifo, você vai morrer porque você não vai conseguir sair a tempo. Tá, não tem outra barreira aqui, mas pelo menos tem dois... Tem dois... Tem duas torres, né? Cara, que susto. Eu pensei que a árvore tinha... Eu pensei que não era uma árvore. O portal tinha ficado preto, do nada. Não era a árvore atrás do portal. Vai, filho, vai, filho, vai, filho. Não vão embora, não. Não vão embora, não. Pode ficar daqui. Não. Tá precisando de moeda mesmo? Eu não sei o que esses lanceiros estão fazendo aqui, não. A gente tem um pouco... Pouco exército agora, né? Já estão vindo. Ele tava atirando. Onde você pensa que você vai? Onde você também pensa que você vai? Ó, ó. Tum. Toma. É muito bom, cara. Essa catabuca é muito boa. Acaba que eu já vou pra direita, tá? Pode vir. Não tem medo, não. Pode começar a construir. Vamos encontrar um lugar livre aqui para construir perto do portal. Ou... Aqui, ó. Tá, constrói logo isso aqui pra mim. Demorar um pouco, né? Pra eles virem pra cá, mas tudo... Opa! Você não tem profissão? Então, pera aí que a gente arruma rápido. Pera aí que a gente arruma rápido. Acho que builder tá bom, tá? É, eu tenho que metralhar o like. Não, o like não. Eu tenho que metralhar pra baixo ali pra nós podermos jogar as moedas o mais rápido possível. Arqueiros for the win. Arqueiros for the win. Agora nós vamos lá na esquerda terminar logo isso aí. A não ser que você não construa esse portal em tempo hábil. Mas agora chegou o cara. Chegou o cara. Ele deu uma martelada. Uma. Deve ter falado assim. Caramba, esse aqui foi difícil. Esse aqui... Não. Obrigado. Sem paladino, esquece. A gente não vai startar a batalha, não. Lembrando, pessoal, que quem quiser curtir o vídeo, se inscrever no canal, fiquem à vontade. Essa série sai todo domingo às 8 horas da noite, tá? E nós estamos em live todos os dias na Twitch Fox Vader e simultaneamente na Trovo também, tá? Live a partir das 9 horas da manhã. E a gente agradece sempre todo o suporte aí. Vocês nos fornecem. Só um pouquinho mais rápido. Só um pouquinho só. Só um pouquinho só. Beleza. Vocês irão, mas vocês voltarão, tá? Ah, mas você vai pra terceira ilha? Não. Que nem eu disse. Nós vamos... Ó, aqui, ó. Decay. É, temos que voltar. Nós vamos construir o farol e ir para a primeira, segunda ilha. Depois a gente volta aqui pra terceira. Tá? Aí nós podemos avançar para a quarta. Ô, diferença que isso faz, hein? Toma. Eita preula. Chuba deles. Precious. Tá, agora nós vamos para a direita. Eu vou andando porque nós temos o... Os bagulhinhos aqui pra pegar. Ou as pessoas, tá? E lembrando, mais uma vez que eu sei. Tem partes que eu poderia, assim, cortar. Mas, como eu havia dito. A comunidade prefere que nós não cortemos. Que deixe a gameplay, ela flutuída mesmo. Sim. Bom dia pra você aí. O Eremita depois a gente pega, tá? Eu sei, eu poderia escolher entre um e outro, eu sei que eu escolhi o buff passivo, mas pode ser uma boa. Eu só não sei o que é aquele buff, mas vamos lá. Opa, como assim não tá no máximo? Opa, beggars! É o construtor, esse aqui é o construtor, o que significa que nossas barreiras terão um pouco mais de vida. É uma boa, é uma boa, é uma boa. É ótimo, aliás. Esses portais são uma mão na roda. Agora eu gostaria de chamar os guerreiros para a direita. Você não quer ser um pouquinho mais rápido dessa captura de moedas, ou é porque você tem que contabilizar? Preciso ver se mudou a paredinha, né? Opa, como assim? Como assim? Ou seja, por isso. Não! Nossa Senhora! É easy, né? Que fala, né? Pode voltar, filhão. Pode voltar, pode voltar. Construir esse aí, já vamos mandar atacar esse portal. Beggars! Toma! Não é possível, nós já destruímos quase todos os portais, então... Opa! Barra diamantes? Exclamação diamantes, é isso mesmo? Exclamação diamantes? Diamante, cara! Diamante! Nós pegamos três, seis, será que nós vamos pegar quatro? Eu acho que não vai dar para pegar a ermita, mas se der, né? Brifas, claro. Opa! Abaredas gratuitas. Torre nível três. Vamos lá pegar os diamantes. Aqui tem outra torre, beleza. Esse acampamento daqui já era. É mais fácil a gente ver aqui, né? Tem quatro. É, eu acho que aqui são quatro. Beleza, dá para pegar a ermita. Cavalo! Cavalo! Exhibit! Exhibit! É um burrinho! Ah, que bonitinho, mas eu não vou pegar não. Vou pegar a ermita. Exhibit vai ficar ali mesmo. Aguenta aí. Aguenta aí. Relaxa, cara. Se nós voltar iremos para você. Ah, se o Exhibit é o cavalo, então o Crocola é o potrinho, né? Basicamente. Eu vou deixar essa floresta para poder gerar, né? Fecheio. Cadê o eremita? É o potro cor-de-rosa, é o boto cor-de-rosa. É, sinceramente, eu acho que eu não vou ficar levando as pessoas para outros mapas agora, já que nós vamos fazer o backtrack. Eu acho que eu me enganei um pouquinho. Cadê o ermita? Eu estou ficando doido, hein? Finalmente. Ah, olha. Para a base. É o padeiro? Ah, é o padeiro! O padeiro é o seguinte, ele aumenta, se eu não me engano, a taxa de pessoas que aparecem. É o padeiro, o pessoal vai sentir cheiro de pão e vai vir, né? Que é normal, né? A gente vê. Olha, uma padaria. Vamos entrar. E atrai pessoas. Espera aí. Sei, até onde você quer me levar? Aqui? Eu não entendi, filho. Nas duas, uma. Ou vai. Ou não vai. O correto é aqui. É aqui, ó. Isso. Aqui que tem que atualizar, né? Então, não entendi. Meu Deus do céu, quanta moeda. Cadê o padeiro? Cadê o padeiro? Acho que eu deixei o padeiro lá no canto do mapa. Ainda tá caindo moeda. Flá de moeda. Flá de moeda. Flá de moeda. Flá de moeda. Meu Deus do céu, grifo. Tá, vamos lá. Só um momentinho. Só fazer isso aqui, rapidão Preciso resgatar o cachorro Calma aí, fera Que aqui tem bastante coisa Ali, ó, o muro agora tem tipo uns Umas luzinhas ali Tá, vamos lá Eu creio que assim, o padeiro Seja bom para o Para o Os mapas novos, né? Uma torre? Por que que ele atualiza uma torre? Por que será que ele atualiza uma torre? Eu pensei que a casa virava uma padaria É raze É rae, é rae, é rae Rae É aquele Português Com um R destacado E um pouco de Carioca Carioco Carioca Carioca Tá, a pergunta agora é Para onde virar Bl creek Vamos lá. Tá, eu preciso saber... Não, não vou cantar. Preciso saber mais ou menos... Se é na direita. Tem monstro na direita. Eu não acho que a Blurry Moon, ela venha de ambos os lados. Se vier da esquerda, nós temos uma parte até que safe ali. Isso aqui estuda. Eles matam os carinhas. Eles levaram três arqueiros nossos. Pra se proteger dos voadores, você precisa atualizar as coisas. Eu não acho que é nem pra antiferro, tá? É um ermita. Agora eu preciso saber... Cadê eles? Eles foram levados mesmo. Já era. Ah, eu preciso do cais. Eles foram levados. O cais tá longe. Assim, o cais tá muito longe. Aqui eu não consigo construir. Aqui também não. Talvez eu consiga construir aqui. Isso. Pelo menos eu acho que aquela torre ali fica de boa. Na esquerda, já foi. Com a montanha. Deixa eu dar uma olhada naquele... Na mecânica do padeiro lá, cara. Eu tô falando padeiro porque, pelo que eu tinha listo, é um padeiro. É uma bakery. E isso aqui é o quê? Ah, que legal! Você vai comprando... Pão? E aí as pessoas vão se juntando? É isso? Você compra pão, cara! Pão? 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 Eu sei, nós precisamos nos atacar à direita. É o que tem disso. Eu preciso marcar bem esses portais aqui, tá? E aí as pessoas vão mePR Beleza, os pãezinhos estão ali E aí? Os pãezinhos estão ali Eu vou procurar a informação correta e passo pra vocês Um momentinho Beleza, pessoal Seguinte, é isso mesmo, tá? Isso aqui é, entre aspas, o recrutamento remoto Que o pessoal chama Você compra os pães e assim Os villagers começaram a vir pra cá E assim que ele comeu pão, pronto Ele vai Ele automaticamente é nosso, vamos dizer assim Eu acho que ele já estava indo Para a padaria Só que assim, o pessoal das casas Eles não são chamados Aqui não tem nada Vamos expandir para a direita Porque de novo Assim, não precisamos Ir para as outras ilhas Mas eu quero ir para outra ilha E quero levar Obviamente os ermitas, né? Espera aí Eu acho que eu dei o TP errado aqui E aí, agora sim Já é isso aí Essa torre deixa aí Pode vir Pode vir Pode vir mais ainda Mais ainda Mais ainda Eita Espera, mas está muito longe Mas está muito longe Muito longe E eles não vão construir aqui por causa do portal O que significa que Nós vamos mandar agora Eles atacarem esse portal A não ser que esse builder Ele consiga Ele consiga construir essa Essa muralha aqui Assim que essa árvore cair Eu acho que consegue sim Sinceramente Agora que eu percebi Que a água Ela está parada Oh oh Inverno A cada 64 dias Estamos no dia Bom Nós temos um bom Encome em todas as ilhas, né? Assim Com certeza Eu não vou avançar Agora no inverno Para a quarta ilha Eu não vou avançar Agora no inverno Então aqui Já chama mais um Ficando uma Uma defesa nível 3 aqui Já fica mais próximo do portal Eu não sei se é o inverno Ou está chegando o inverno Tem uma coisa flutuando na água ali, né? Olha que interessante Será que é? Será que é? Será que é? Estão indo para cá Não Calma aí, fera Não é assim não Não é assim não Necas de pitibirivas, meu amigo 3 Tem 4 Só que um deles É o padeiro É Vocês estão muito bem aí Nessa posição 7 Nossa, 8 Cara Nós temos Muitas pessoas Isso que quando nós formos atualizar Para a era do ferro Nós vamos precisar de mais Só que é como eu disse É Vai ser muito difícil A gente precisar agora De dinheiro Ou alguma coisa Farmer Tá ótimo É muito farmer Muita grana Não tem como controlar Tivesse mais o jogador Aí eu acho que seria de boa Porque se controla a direita Manda para a esquerda Tal Aí é outra história Mas Farmer realmente Não precisa Ali tem outra barreira Por que que vocês estão voltando? Acho que eu posso perguntar de novo Porque vocês estão voltando Ainda está no meio dia Vocês são loucos? Mas é por isso Vocês estão dando trigger No portal Filhos Vocês estão dando trigger No portal Ô arqueiros Decepciona não O builder não sabe se constrói Não sabe se volta Pode ficar aí Filho Pode ficar aí Assim Eu tenho que concordar Que os alabardeiros Deveriam pelo menos Andar um pouco mais rápido Ah gostou disso aqui É o inverno Chegou ali A época das frutas A gente tem tanto dinheiro Opa Deixa eu ver se está congelado Tá bem rapidinho Pronto Já atualizou isso aí É Porque é inverno Ah sério Olha o village Morrendo de fome Cara Comprar mais pães Mais pães Não preciso de nada É isso Eita Pra eu Não 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você quer que eu entre na caverna? Tchau, tchau. Vamos construir tudo. Vamos reconstruir. E foi... Foi por besteira. Foi por besteira. A porcaria do portal no meio da onda. Acho que nós não precisamos de fazendeiros. Eu não sei onde você está... Ah, é o estábulo? Não sei onde ela está me guiando lá. Vai, cavalo. Cara, o que a gente tem de civil aqui sem emprego, não é brincadeira. Eu ativo, mate. Eu ativo, mate. Pessoal dos pares. Susto, caraca. Susto, caraca. Mano. Você está me guiando para o cachorro? É isso? Ou você está me guiando para o farol para falar assim, olha, construa o barco. Ou você está me guiando para o barco? Ah, você está me guiando para o barco? Ah, você está de sacanagem que você está me guiando para aí. Se você não fosse fantasma, eu ia te dar uma porrada. Grifo. Ai, ai. Perdão. Então. Vamos lá. Eu vou tirar um tempo para arrumar a nossa vila, tá? Tem muita gente ainda sem serviço. Eu preciso ver quantos fazendeiros nós temos. Eu acho que oito, né? Quatro de cada lado está mais que o suficiente. Vou fazer um monte de arqueiro. Que é basicamente o que vamos precisar. Olha, como já está todo mundo aqui, basicamente. Obrigado, viu? Por dessa vez você me esqueceu. Ah, é verdade. Esqueci, olha. E... Tá bom, nós temos uma fazenda na esquerda. Deixa eu ver se nós temos uma fazenda na direita também. Nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eita, frio. Dez, onze. Eu acho que é o seguinte. Chega de fazer isso. Não precisa de tudo isso. É muita coisa. Ah, esse cavalo. Meu Deus do céu. Cadê o meu grifo? Cadê o meu grifo? Cadê o meu grifo? O cavalo só come na grama, cara. Oxi. Ah, eu ainda pensei assim. Putz, eu vou manter com essa rainha até o final. Temos bons jogadores. Eita, frio. Tá acumulando ouro ali. Grifo. Ô, meu filho, isso. Isso. Ah. Nossa senhora, que alívio. Eu vou fazer uma porrada de arqueiro. Não vou pra segunda ilha com pessoas também. Eu acho que não precisa. Porque, assim, quando você perde, é o que eu disse. Entre aspas, se passam cem anos, né? Ele reseta o jogo. É um verdadeiro roguelite, basicamente, né? E... E as pessoas, elas não morrem. Elas, basicamente, ficam sem profissão. Então, você vai pagar a profissão de volta. Deixa eu pegar logo esse navio aqui. Vamos embora. Pelo menos assim. Tá tranquilo. O cara bate, olha. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Acho que o Churro não vai fazer isso comigo. Tem farol. Aqui também tem farol. Mas tudo. Construiu aqui. Pelo pra lá. Papapi. Pega tudo de volta. Ah, tem o Eremita. É verdade, né? Não. Não. Não vem com os seus venhas, não. Tá? Não vem com os seus venhas, não. Não vem com os seus venhas, não. Ué. Ah, é? A voz da Twitch tá dando rollback. Rollback? Rollback? Vou ser rollback. Ah, o primeiro navio eu não preciso comprar, eu acho. É... Vê aí, pessoal. Se tá normal, por favor. Porque talvez eu possa até ferir a gravação. Um, dois. Tá repetindo. Ué, mas... Estranho. Vou fazer uma coisa. Rápido. Pelo que parece, tá tudo normal mesmo. Sai daqui. Sai daqui. eu não vou ficar eu não vou ficar não adianta adianta dá um pouco não vou vamos ver se tem mais cidadões não é que a gente vai ter que pegar tudo de novo né a gente vai ter que pegar o inimigo de novo para ele vir com a gente é o filho eu tenho muita moeda é uma guardada aí vai então já tá de boa de cidadão já eu vou conseguir então é aí é tal pai tal filho né o pai tá o filho é muito dinheiro muito aqui é não não mas eu já paguei mas eu já paguei mas eu já paguei cara como é que está o nosso mapa aqui ou não foi esse inimigo ah não eu não peguei esse inimigo eu da segunda ilha né ou eu voltei aqui peguei eu acho que não é não é não eu sei que eu não deveria pagar de novo eu não paguei nada aqui de novo e a e a pessoa assumiu ou seja ela não não tem mais mais gema guardada eu vou guardar e não é não é venha não eu quero ir embora mesmo eu quero ir embora porque porque ele não permite que eu vai embora agora e aí ó agora ela tá chamando aí ó e aí e eu não tô entendendo esse fantasma cara esse fantasma já tá e já tá de sacanagem obrigado tchau e que bandeirinha hein e ele não é pessoal que quiser curtir o vídeo e se inscrever no canal fica à vontade lá em todos os dias na twitch e na trovo focos mesmo E aí Por que não? Por que não? Por que não? Por que? Eu não pude voltar pra cá? Ah, mas aí não dá, né, Fé? Aí não dá. Aí também não dá. É o que? Pra eu voltar da onde eu terminei? É isso? Aí também não dá. Olha quanto parqueiro. Deixa eu tentar mais assim, não, tá? Nossa, quanta gente! Não entendi, você quer que eu vá pra onde? Mas eu preciso da imita primeiro, né, filha? Eu acho que é o seguinte, ele está mais ou menos falando assim, vá pra ilha que você perdeu, depois você pode viajar, eu acho que é isso, não, não quero construir padaria não. Ah, pera, gente. Aqui está tranquilo. Pelo menos aqui está tranquilo. Ah, verdade, né? É, essa aqui caiu. É, é essa aqui que caiu. Ali ele não vai construir. Vai, toma, só uma moedinha. Tem que apagar isso aqui. Fiz na segunda ilha, apagar os arqueiros. Por mais que seja legal, ah, não, eu não fiz isso, eu transformei essa porcaria numa padaria. Por mais que seja legal, ah, não me lembro. Por mais que seja legal nós termos várias pessoas, eu não sei se, assim, mais de duas padarias é o resto. Eu acho que é besteira, assim. Será que eles construam logo isso aqui? Deixa eles chegarem aqui. Mais arqueiros, óbvio. Caramba, os caras correndo lá pra pegar o pãozinho. Ou sei lá o que. Ah, não, é pra pegar o outro. Aqui já pegamos, é que é o parceiro. Ele deveria falar quantos você tem, né? Bom, a segunda ilha está lá, né? Então, não tem muito o que fazer, né? Vai ficar lá mesmo. Então, vamos logo já passar pra cá. Não posso esquecer disso. Construir as catapultas são bem importantes. Cara, eu não queria ter perdido a minha rainha. Não, uso mais esse portal também. Só pra cair fora. Pronto. Se eu tivesse perdido, porque a gente fez a besteira do começo e tal, seria uma consequência dos meus erros. Mas esse aqui foi o erro best. Opa, portal. Opa, meio de todo mundo. Foi o erro best. Foi o erro idiota. Pronto. Foi o erro idiota. Aí vocês falam assim, ah, mas não tem problema. Ah, cara. É assim, isso aí vai de cada um, mas eu não... Eu fico inconformado com um erro tão, tão best. Inconformado. Aquele negócio, né? Deixa eu só ver uma coisa. Aquele negócio. Eu analiso as coisas, eu penso e tal. Aí você vai ver e você comete um erro desse. Cadê a moral? Cadê a moral? Cadê a moral? Eu vou pegar o pangaré. Eu nem sabia que eu tinha cristal guardado. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Tem mais moedas aí. Moedas? Agora está vindo o recruto, hein? Ó, mas cuidado, cuidado. É esse portal aqui. Eu também nunca mais faço. Já está bom, podemos ir para lá. E outra barreira. Mas você vai construir ali? Por enquanto não. Pode ir. Eu quero construir o cais. Não é o cais ainda? Meu Deus do céu. Não é possível. Não é possível, não. Eu acho melhor você sair daí. Ou se você quiser terminar a tempo. Ei, rapaz. Boa. Ah, não, não. Não precisa. Ele vai ser atraído, né? Ele vai ser atraído para lá mesmo? Então, não tem problema. Vamos lá. Eu vou reforçar tudo. Constrói tudo. Eu acho que vocês podem sair daí. Vocês não acham já? Ou vocês estão travados por causa das árvores? Entendi. Constrói isso aqui. Eu vou pegar logo o barco concluído. Vou pegar todas as moedas das nossas fazendas. Ótimo. Todo mundo junto. Parabéns. Vou pegar um pouquinho de moeda aqui e aí teleporto para lá. Fiquem aí, fica aí mais rápido. Isso, garoto. Está faltando, gente. Não está não? Moeda, banqueiro. Moeda, banqueiro. Eu acho que eles estavam bugados, viu? Eu acho que eles estão bugados. Não. Eu quero o meu grife. Obrigado. Eu só comprei essa porcaria para ele voltar para o estado. Beleza, valeu, Matheus. Até a próxima aí, meu cara. Obrigado pela presença. Tá, agora a gente sabe que esse portal vai para lá. Até mais tarde. Eu deveria ter teleportado. Eu não marquei aonde estão as cozinhas aqui. Eu não sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai lá para o estábulo, vai. Pode ir, pode ir. Frente, vai na fé. Vamos que vamos. Vem para cima. Vem. Vem para cima. Força de ataque, filhão. Força de ataque. Infelizmente, são só quatro arqueiros. Infelizmente. Opa. 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 Finalmente. 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 É mais fácil porque o dia está... Está bem no início. Vem para cima. No início, né? Vem para cima. Vamos lá, gente. Já já o construto de pedra. Lembrando o pessoal que quiser se inscrever no canal aí, curtir, compartilhar. Fiquem à vontade, ajuda bastante, tá? Série todo domingo às oito. Essa aqui. Vamos ver uma. Já pensou se você tivesse que capturar a mina de novo? Agora eu vou liberar todas essas florestas. Para construir tudo aqui para a direita. E... Terem que voltar na segunda ilha. E... Terem que voltar. eu ia jogar em off eu ia encerrar o vídeo mas eu vou fazer o seguinte eu considero isso aqui um extra time onde nós vamos fortificar logo essa ilha e depois partir para a nossa outra hora 5 e tinha alguma coisa aqui para trás provavelmente nós deixamos aqui e aqui também deixamos muitas coisas para trás vou pegar uma grana e vou assim da esquerda para a direita construir o navio construir todas as estruturas reforçar tudo pegar o máximo de pessoas e aí constrói aqui também não tem problema é na verdade assim eu estava pensando é besteira você construir as fazendas não necessariamente porque querendo ou não as fazendas elas elas tem o máximo é que a atualização delas é o limite então assim quer deixar tudo no máximo só construir tudo o cara deu o pop-up ali tá ok aqui ok ok é bom pegar mais é bom pegar mais builder porque aí os builders também eles não vão ficar concentrados em um espaço não fazer uma até aqui por causa e tu essa dor não também não quero pode ficar aí aqui aqui já está tudo certinho né tudo no máximo tal beleza aqui beleza aqui beleza beleza opa aquela estrutura ali eu acho besteira eu estou próximo da cidade estou né banqueiro toma tá eu ia voltar lá trazer as moedas pra cá mas tá ae peraí peraí ahhh A questão de passar o feedback tá, velho, tá, gente? Nossa, eu tenho que tomar cuidado. Cara, é noite, eu teleportei de novo, eu cometi a mesma coisa. Foda-se! Calma aí, fera. Eu vou guardar, porque querendo ou não, vai chegar a era do ferro. É, já sabe. Vamos precisar de muita. A questão é que querendo ou não, o... Aquele... A primeira ira que nós fizemos 14 fazendeiros, pelo amor de Deus. Olha, se mais pra frente, você fechasse o jogo e você pudesse coletar realmente tudo, tudo, tudo... É, sem precisar ir até ele. Cara, eu acho que seria legal, sabe? Depois que você fecha o jogo, sabe? Tá vazando moeda. Não, imagina. Olha isso aqui. Caraca! É muita moeda. É muita moeda. Eu não vou nem pensar mais em recrutar. Eu só vou embora, só. Pra atualizar as coisas. Eu só vou fazer isso. Acho que eu não fui, acho eu que eu não fui para o lugar que eu queria ir, mas tudo bem. Vamos fingir que eu fui. Vamos fingir que eu fui. Aqui tem muita coisa para comprar. Eles estão protegendo uma barreira nível 1, cara. Tá bom, é que talvez, sei lá, não tenha vindo um monstro, né? Mas, pelo amor de Deus, vive um. E as ilhas são grandes, hein? E as ilhas são bem grandes, cara. Olha quanto arquivo. Será que eles também usam o portal? Por que todo portal é redondo? Será que por causa do Stargate? Será? Não sei. Por que um portal deveria ser redondo? Por que pode ser um triângulo? Quadrado. Por causa do buraco de mim, ó. Cadê? 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 Ah... Beleza. Tá no máximo. Tá no máximo. Aqui eu não preciso construir. Aqui eu não terei moedas. O que vocês estão. Ter emoidas sim. Terei moedas não. É, eu vi o muro de madeira ali, tá? Eu acho que a partir do momento que você tem X números de arqueiro, X torres, ele poderia chegar e falar assim, olha, você quer, você quer não, né, mas basicamente automático você, esses tantos de arqueiro assim, ficarem nas torres, faz que eles sejam, apesar que não, né, apesar que os Hunters eles protegem a barreira mais externa, pera. Meu Deus, hein. Olha, e tem outro aqui ainda. E tem outros aqui ainda, nossa senhora. Vai tá extra time, hein. Ixi, tem mais aqui. Ih, esquece. Meu barco. Tá bom, eu vou da esquerda pra direita. Vamos lá. Eu disse que ia fazer, mas olha se, ah não, é mais fácil dar TP, é, é muito mais fácil dar TP. Eu não sei qual seria a média de exército aqui, mas eu também, bom, apesar que de novo, né, quanto mais longe você for, né, mais o exército você terá, assim, mais difícil seria, né. Então, acho que você ter uns 250 arqueiros não deve ser tão ruim assim. Ok, vem aqui, não faz nada. Então, eu vou pegar mais arqueiros. Ahn... Tem impressão minha ou só temos 6 Farmer? Ou será que tem fazenda pra cá? Tem fazenda pra cá. Veria, né. É, na verdade, volta do que eu disse inicialmente. É melhor você fazer só as fazendas mais próximas da base mesmo e já era. Oito fazendeiros tá mais que os... São bem mais que os... Quero fazer um esquema aqui, eu acho que dá certo. Agora, pronto. Aí a gente vai dropando o dinheiro por aqui e entrega pro banqueiro. Tá, mas já? É muito legal, né, a mecânica de você ter moedinhas e tal, a bolsa, né, de moedas. Mas, de novo, é o tipo de mecânica que, assim, vai passando o tempo e ele meio que vai ficando... Vai ficando chato, sabe? Estão chegando agora, 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 agora. A Moeda! 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 Ô meu Deus do Céu! construir as paredes ali e tal só requer um pouquinho de tempo para esperar eles chegarem e construírem mas como eles já estão construindo o barco né aí fica mais rápido e aí o 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 Meu Deus do céu, olha isso É gente, como eu disse, é um tempo extra a partir de agora É que também a gente cortou muita coisa Você jogou a moeda? Por que ele jogou exatamente a quantia de moedas que, sei lá, exatamente vírgula, mas teoricamente eu carregaria Ah 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 Aqui tá boa, aqui tá boa, aqui tá boa Vamos ter que fazer outras viagens, precisamos de, exatamente, a isarquia, então a gente volta lá pelo portal, deixa os builders chegarem, nós temos que ser rápido para eles não irem embora, e nós tivemos que esperar eles voltarem aqui, é, é banquinha, é, 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 Esqueci, eu esqueci, eu sei, Ainda estou aí E aí E aí E aí Vou lá pegar mais dinheiro Ah, mas eu preciso, na verdade precisa, como eu disse, cada, cada barreira, por exemplo, de pedra, adiciona 30 dias de decaimento sem que você precisasse voltar para cá Será que se eu deixar as pessoas sem profissão tem algum problema? Também, um, eu acho que uma QL legal seria o seguinte, você pode teleportar para qualquer portal que você tenha construído Não vejo como seria uma mecânica que iria agressivar o jogo, claramente, né? E... acho que fica legal, né? E aí, John, bom dia, seja bem-vindo, boa tarde, seja bem-vindo e... Então essa aqui já foi Beleza, agora fiquei sem moeda e não tenho como dar TP Oh, meu Deus! Oh, valeu! Os Hunters ficam de um lado para o outro, só, só, só fornecendo moedinha Eleia, 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 eleia Cara, é ilaiar não Cara, eu acho que ele joga tipo uma quantidade ideal que não vai cair Beleza, construído, construído, atualizado Por que vocês estão correndo para lá desesperadamente? E... pronto, é isso Deixa eu passar a Bland Moon Deixa eu passar a Bland Moon Provavelmente virar da esquerda Muito provavelmente E... 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 Rápido, rápido, rápido! Não! Eu estou vazando moedas! Calma! É claro que antes de sair da ilha eu vou coletar todas as moedas, né, Oxi? Óbvio, né? É muita moeda! E vamos! Olha, mas eu espero mesmo que você me deixe ir para a segunda ilha, viu? Eu espero mesmo! Porque senão eu não sei o que acontece não. Agora é só você deixar eu embarcar, né? Então... Talvez ele fique disponível apenas no dia seguinte. Guardar o dia. Duas horinhas! É isso aí, gente. Pelo menos assim, conseguimos dar o farol. Então, entre aspas, pegamos e fechamos a primeira, a terceira ilha e vamos só garantir a segunda ilha agora. O farol já tem. O próximo que eu me lembro lá é o da montanha. Infelizmente perdemos, né, a nossa rainha, mas... Fazer o quê? Você poderia deixar eu embarcar por algum acaso. Talvez só no dia seguinte. Eu vou dar o TP. E vou. Faz assim, ó. Eu acho que eu não fui bem para onde eu imaginei que eu iria, não. Ah, tá. É, eu peguei um portal daqui e construí lá na direita. Tá dando. Tá dando. Pra cá agora. Eu já falo com você. Pronto, né? Posso voltar para minha querida segunda ilha? Não, porque eu estou indo para o local errado. Oh, meu Deus do céu. Eu vou deixar esses villagers aí, cara. Sério. Pronto. Vou aqui. Agora eu vou precisar de dinheiro. É, não é à toa que é two crowds, cara. Porque, olha, meu amigo. Você precisa de, no mínimo, duas pessoas aqui para controlar cada coisa. Olha. É como eu disse, é o começo, assim, é maneiro. Você vai fazendo, né? Você tem os portais, tudo bem. Mas vai e volta, vai e volta. Até volta, até volta. E assim. Perdão. Se você tivesse com uma bag maior, né? Se você tivesse uma bag maior, seria até legal. Melhor, né? No caso. Eu vou colocar para você jogar comigo. Nossa, vai ajudar para caramba. Não é assim que fica pegando as moedinhas, vai passar a jogar com ele. Não. Mas nem ferrando. Opa! É ferro? É o urso, ferro... E finalmente. De volta à segunda ilha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ali tem o portão. Ali tem o portão. 1. Verdade. É verdade. É verdade. Sai daqui, fantasma. Oh, bicho chato, cara. É verdade. Eu esqueci de um negócio. Esqueci de um negócio. Pera aí. Tá bom, vai. Pronto. Pronto. Cara, você chegou agora, moça. Vamos ver como que está a contabilização aqui dos negócios. Pronto. Parabéns. 10. Onde estão minhas moedas? Onde estão minhas moedas? Onde estão as minhas moedas? Bem, barreira para cá. Bem, só precisa construir. Eu estou indo, moça Eu estou indo Você já está morta Eu acho que você pode esperar um pouco Caraca, olha Perdemos muitas barreiras aqui Pelo menos pelo que nós vimos Não perde Ah, tem mais uma aqui Não precisa ser muito interessante Se aqui tivesse o baú de gemas Para eu poder ver o que é aquilo lá Te enganei Opa, temos mais vagabas aqui Me dá uma dica Opa, garela Moça Espera aí Será que cabe? Não Não, cai de novo Ficou, aí, ficou, pronto A gema ficou Não, moça Não, não, não Nossa, esqueci do Sempre esqueça, né Cavaliers O bom, gente É que daqui nós podemos ir para a quarta ilha Um, dois Três Não, não irei Me recuso Quero ver o que é isso Ah, que legal É o alce Um cervo Um, sei lá Ah, que da hora Era isso que faltava então aqui? De falta Ah, eu preciso pegar a estátua Ai, amor Eu só montaria aqui Mas o urso é leite Vamos construir mais coisas aqui Ah, ele está empurrando o barco Ué Como assim? Que legal, cara Vai virar logo de ferro É um grifo Pra que que eu quero esse A carne, hein Eu tenho um grifo Já vou ter que parar Eita Quanto Quanto bicho aqui Agora Agora tem que ver o estrago pra direita Pronto Pronto, agora nós temos Três voltarias libertadas Ah, precisa fazer a catapulta Verdade É, aqui Eu acho Nós não temos uma muralha Estou aqui Viu? Que não deu certo Deu certo E agora? O que você quer que eu faça? Ah, não Tem mais um portal aqui Meu amigo Nananina não Fala Vai Estou aqui Pronto Você quer que eu faça aqui, né? Você quer que eu drop moedas aqui Eu acho que o jogo está falando que eu preciso de builder Não é possível É É isso mesmo Ele está falando que eu preciso de builder Não é possível E arqueiro, né? Vamos lá Agora que eu percebi Eu tenho que pagar os meus cavaleiros Pra eles atacarem o portal Sobre as minhas ordens Hum O pessoal está muito folgado, hein? Está muito folgado, hein, meu amigo? Fogado Vocês estão muito folgados Pode atacar Vai todo mundo Eita Preula quanta moeda Ah, vai Preciso de um portal, né? Eita Mas moça Você é muito chata Eu acho que é buggy Tá Tchau, tchau Tá muito early ainda. Mal sai, monstro do portal. Será que quando você destrói o portal, eles vêm te atacar? Aqui já é o portal da montanha, já. Beleza. Tem um Builder vindo? Eu não vou ficar aí. Você vai ficar aí me esperando. Eu não vou ficar. Agora você vem, né? Calma, gente. Tem uma torre aqui. Calma. Levaram três pessoas embora. É, precisamos da... Essa era de ferro, justamente para eles... É, para eles ficarem protegidos. Os aéreos. Tá erros. Se eu tivesse ataque, você tava morto. Eu esqueço do feedback da série, tá, gente? Por favor. Esse episódio aqui, ele tá... Eu vou falar que ele ficou parado depois de um tempo, né? Porque, querendo ou não, assim... Isso é muita coisa, né? Isso é muita coisa. Mas também é um episódio atípico. Ou atípico, né? Beleza. Do lado da base. E agora... Tem o cachorro. Mas o cachorro, ele foi capturado. Ele não volta, né? Verdade. Pena, cara. A não ser que eu tenha perdido o cachorro aqui. Porque, querendo ou não, os passaram 100 anos. Eu não sei se ele deve estar... Ele continua capturado. Não sei. Mas, assim... O cachorro, ele ficava... O... Opa. Tava no chão. Bom... Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todos por ter assistido. dúvidas críticas, sugestões, curtida compartilhada inscrição no canal fica a cargo de vocês deixa nos comentários o que vocês acham essa série sai todo domingo às 8 horas da noite e live todos os dias na Twitch FoxBerry e na Trovo FoxBerry também muito obrigado a todos e até a próxima